A mesa foi montada debaixo do viaduto entre as avenidas Brasil e Goiás no centro de Anápolis e não tinha pouca comida não, tudo aqui foi com fartura e os convidados para esse momento de confraternização numa noite especial de Natal foram pessoas que vivem nas ruas Muita carne assada, churrasco à vontade para eles Também tivemos mesa de sobremesa, eles puderam saborear torta, panetone, pão de mel, doces várias especialidades doces, eles puderam experimentar lá, provar e comeram e foi uma linda ceia, também tivemos uma mesa de fruta, tivemos apresentações artísticas então fizemos uma ceia especial para quem vive na rua, levando dignidade Cerca de 60 pessoas participaram da ceia de Natal neste ano mas antes da refeição, eles tiveram um momento de higiene Eles puderam tomar banho, puderam fazer a barba, vestir uma roupa limpinha, calçar um sapato limpinho passar um perfume, desodorante, um creme A ONG Irmãos Invisíveis vai completar 4 anos e neste período já levou mais dignidade a muita gente seja com refeições, banhos solidários ou com doações de roupas e calçados Nosso projeto também não faz ações apenas no final do ano O projeto atende morador de rua durante todo o ano todas as quartas e sextas-feiras no viaduto toda quarta e toda sexta estamos lá cuidando dos invisíveis e o nosso projeto não tem parceria nenhuma com a constituição tanto política, religiosa tudo o que nós fazemos é graças às doações que recebemos de pessoas e aí o nosso projeto atende morador de rua durante todo o ano